Questãozinha marotinha pedida, um inscrito do canal mandou, pai, o inscrito do canal é verdade, mandou para a gente, questãozinha sobre função, função composta, envolve função composta, e eu vou tentar explicar aqui para vocês, vamos lá, vamos lá, segue o fluxo, pai, veja bem, dada a função f de x, é igual a x² mais 1, mostre que para a diferente de zero, para uma diferente de zero, f de 1 sobre a é igual a f de a sobre a², pai, é primeiro de tudo que é uma função composta, aqui é uma função normal, na verdade aqui não é uma função composta, eu achei que aqui fosse uma função composta, mas não é, aqui é uma função normal, no caso de uma função, o que acontece com a função, como funciona a função, a função vai dar a entrada em valores de x, no caso aqui, se eu pegar um x igual a 2, eu vou ter que substituir onde tiver x, eu vou substituir por 2, e aí vai me gerar, o foi me gerado f de x, que no caso das equaçõeszinhas antigamente no ensino fundamental, eram equações, eram y, e agora a gente trabalha com função, certo, para ordenado, então qual o valor de f de x, para que sendo x igual a 2, então a gente vai fazer o seguinte, f de 2, nesse caso aqui, é igual a 2², só para mostrar para vocês, mais 1, no lugar de x, eu botei 2, repara só, f de 2, pai, é igual, 2² é 4, mais 1, pronto, f de 2, eu repito, é igual a 4, mais 1, 5, pronto, então quer dizer o quê? Que no caso, é para um f de 2, para um x igual a 2, eu vou ter um f de 2 igual a 5, é isso que quer dizer aqui, é como se fosse um par ordenado, é como se fosse, não, na verdade é um par ordenado, x, f de x, joinha, e aí isso daqui vai me dar uma função, uma equação, uma reta, né, e aí já são outros casos, o que é que acontece aqui? Aqui é a mesma coisa, gente, aqui é a mesma coisa, encara isso daqui como um número, ah, professor, é um número? É, então onde tiver x na minha equação, na minha função, na minha função, eu vou colocar aquele valor ali, correto, professor? Isso mesmo, vai, isso mesmo, quer ver? Olha só como é que vai ficar isso aqui, então, f de 1 sobre a é igual ao seguinte, no lugar de x eu botei quem, pai? No lugar de x eu botei 1 sobre a, lá na frente, aqui também a gente vai botar 1 sobre a, repara só, pai, 1 sobre a, eu vou botar dentro do parênteses, por quê, professor? Por causa do quadrado aqui, joia? F de 1 sobre a, mais 1, olha como é que isso vai ficar, f de 1 sobre a, f de 1 sobre a é igual, é igual a 1, 1 é, quando é tal quadrado aqui, quando é tal expoente, é 2 aqui, a gente tem que elevar as duas partes, então eu levo 1, 1 ao quadrado é 1, é 1, 1 elevado a 2 é 1, e a ao quadrado é a ao quadrado, está aqui, mais 1, pronto, pronto, seu bonitão, f de 1 sobre a vai ser igual ao seguinte, eu vou fazer o MMC aqui, né? Eu faço o MMC aqui, vai ficar a ao quadrado, só tem ele, a ao quadrado dividido por a ao quadrado é 1, vezes 1 é 1, bota aqui, mais a ao quadrado dividido por 1, aqui é como se tivesse um 1, né? a ao quadrado dividido por 1 é a ao quadrado, vezes 1 é a ao quadrado, pronto, eu terminei essa primeira parte, certo? Eu terminei essa primeira parte, o que é que ele diz? Ele diz que essa parte aqui, f de 1 sobre a, que é isso aqui que eu encontrei, é igual a essa outra parte, um detalhe aqui, pai, que um detalhe aqui, aqui pode enganar, o que professor? O que aqui pode enganar? Olha, o f é só isso aqui, é só isso, aqui é a função, aqui já não é mais função, então, como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte, ó, f de a sobre a ao quadrado, é isso daqui que quer dizer? É igual, isso daqui é igual, no lugar de, olha, na função, a função que ele dá é qual? É essa daqui, pai, a função que ele dá na questão é essa, ele diz que a lei que rege essa função aqui é essa, então, no lugar de x, eu vou botar a, repara só como é que vai ficar isso, olha, x ao quadrado mais 1, eu vou botar a, no lugar de x eu boto a, a mais 1, está aqui, pai, sobre a ao quadrado, pronto, não fiz nada demais, pai, não fiz nada demais, pronto, professor, então, isso, pronto, aí o que é que ele diz, ó, ele diz aqui, ele pega aqui e diz que esse daqui, f de 1 sobre a, é igual, é igual, são iguais essas duas partes, então, o resultado que eu peguei de f de 1 sobre a aqui, eu vou dizer que isso daqui, né, é igual, é igual a esse outro resultado aqui, bora ver como é que vai ficar, olha, pai, como é que vai ficar isso, vamos ver aqui, ó, isso daqui, isso daqui, 1 mais a ao quadrado sobre a ao quadrado é igual a a ao quadrado mais 1 sobre a ao quadrado, é isso que ele diz, isso é verdade, isso é verdade, isso aí que ele diz que deu esse resultado é verdade, é, você pode ver que são os mesmos valores, ó, tem 1 aqui, aqui também tem 1, esse 1 está somando com esse a ao quadrado aqui, ele está somando com esse a ao quadrado, e sobre ele, dividindo tudo, tem o a ao quadrado, tem o a ao quadrado, então, quer dizer que esse lado aqui é igual a esse outro lado aqui, o que é que acontece? Professor, por que ele diz que isso tem que ser a, tem que ser diferente de zero? Ele diz que tem que ser diferente de zero, pai, porque se tu colocar, se tu tiver um número 3, por exemplo, dividido por zero, isso daqui dá uma inexistência matemática, então, no lugar de a aqui, nunca vai poder ser zero, porque independente desses números aqui, aqui embaixo nunca vai ser zero, joinha, papai, joinha, espero que tenha compreendido, deixa aquele joinha, se inscreve aí, certo? Que vai ser de grande ajuda para continuar incentivando a gente, valeu, papito!